A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A Cucu é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Com pé do, com pé doa, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana Tá ligando, contando, tô gritando Cai do duvidão, tá me adotando agora Sem carro, sem carro, sem corda E o pai, o que é que é esse ali? Moleque doido, a merda não precisa ser assim Se não tiver candidato, não paga, paga, paga Apaga, fala lá, paga Quase o dinheiro, eu tô comendo, paga